No BBB 20 tem pipoca e camarote. Meu nome é Lucas Becker Galina, sou natural de Florianópolis, trabalho com fisioterapia estética. Eu adoro competição e essa é uma casa 24 horas jogando. Então eu acho que a casa é feita pra mim. Se meu time põe um monte de preguiçoso, eu vou fazer eles todos virarem competitivos também. Vou sair pegando todo mundo, ah, não vou pegar ninguém porque eu tô namorando, não sei. Acho que vale tudo pra ganhar o prêmio. Meu nome é Manu Gavassa, eu não sei o que eu faço da vida. Se precisar definir rápido assim, eu diria cantora. Por que que eu topei? Porque acho que é a maior loucura que vou cometer em toda a minha existência. E eu já quero o pacote completo, eu quero levar bronca que eu esqueci de colocar microfone, eu quero falar que, ah, estou voltando pra uma questão de afinidade, eu quero o pacotão. Terça depois de amor de mãe. Essa casa foi feita pra eu entrar lá e ganhar. Quero aproveitar isso até o final. E claro que se eu ganhar um milhão e meio, né, é da hora. No BBB20, um é pipoca e o outro é camarote. Meu nome é Marcela McGoan, eu tenho 31 anos, eu sou médica, ginecologista, obstetra. Trabalho em um coletivo de parto humanizado em São Paulo. Sou muito regida pelo prazer e pelo tesão de ver as coisas. Eu tenho uma leve preguiça dos héteros, muito topzera, não sei o quê. Homem baixão ali. Justiça de engolir. Meu nome é Mariana Gonzalez. Hoje eu moro em São Paulo e trabalho como digital influencer. Na minha rede social, no meu Instagram, tem mais de 3 milhões de seguidores. Mostro a vida fitness e mostro a vida. Comeu a salada, beber um álcool, comer uma lasanha, comer um legume. Eu sempre assisti o Big Brother, mas eu nunca imaginei que eu poderia estar no Big Brother. E eu quero que as pessoas me conheçam como eu realmente sou. Terça depois de amor de mãe. Eu vou lá pra protagonizar o principal motivo. Ganhar um milhão e meio. No BBB20, de um lado é pipoca, do outro é camarote. Meu nome é Thelma, eu tenho 35 anos, sou médica e sou passista de uma escola de samba por hobby. Eu venho de família humilde, eu não tinha condições de pagar a faculdade. Então eu tinha que dar um jeito de passar no vestibular de medicina. Eu me sinto empoderada por isso. Eu quero pausar e fazer um investimento de risco, por que não? Big Brother vai ser o meu investimento. Sou Patrick Barbosa, sou atleta de ginástica artística há 20 anos. Eu sou 10 vezes campeão brasileiro de ginástica, sempre assisti o programa e nunca me imaginei lá dentro. Acho que a gente pode resolver qualquer coisa sem gritar. E se você grita, eu também sei gritar. Não é nem 8,80, eu sou 8,000. Densa depois de amor de mãe. Eu vou assim, de um lado e do outro, captando. Eu tenho um radar pra tentar chegar lá no meu objetivo. Eu grito, eu comemoro, eu dou força. No BBB20, um é pipoca e o outro é camarote. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 25 anos. Eu sou cientista e psicólogo. É por isso que eu tô no Big Brother, porque eu quero continuar essa vida acadêmica. Pretendo fazer doutorado fora do país. Eu não sou movido a álcool, eu sou movido a gasolina, mas a gasolina é interna. Às vezes, por exemplo, numa situação de estresse, a gente acaba explodindo. E não é todo dia que a gente tá bom, né? Pessoas que se posicionam no jogo sempre conseguem chegar mais longe. Eu sou Rafa Kalimann, tenho 26 anos. Sou digital influencer, sempre quis fazer isso. Eu tenho quase 3 milhões de seguidores. Eu posto tudo. O que eu tô usando, o que eu tô comendo, onde eu tô. Eu dou palpite no BBB, por exemplo. Sou fã do programa. Sempre acompanhei, sempre vi tudo, sei de tudo. Quero extravasar muito, quero curtir muito. Não tem como não abraçar essa oportunidade. Terça depois de amor de mãe. Se a música tá animada, bora ser animada. Se a música tá triste, então bora deixar animada também. Eu vou ganhar o prêmio. Tô entrando pra ganhar?